Música Olá queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação, hoje é quinta-feira estamos celebrando a 22ª semana do Tempo Comum e vamos editar no Evangelho de Lucas 5, versículos 1 a 11 Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a Palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem Depois sentou-se da barca e ensinava as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca Simão respondeu Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo Senhor, afasta-se de mim, porque sou um pecador É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados Jesus, porém, disse a Simão Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homem Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus Hoje nesse Evangelho, queridos irmãos e irmãs, podemos ver três momentos em que o texto bíblico nos coloca diante do poder da palavra de Deus O Evangelho começa dizendo que a multidão se comprimia ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus Aquela multidão percebia que as palavras de Jesus não eram as palavras de um homem qualquer Não eram as palavras de mais um mestre que se aproximava deles para lhes dar algum ensinamento Mas se tratava da própria palavra de Deus que saia dos seus lábios e por isso elas se comprimiam ao redor de Jesus para ouvir a sua palavra Depois, no meio do Evangelho, o Senhor Jesus sobe a barca de Pedro para que ele possa, então, pregar a palavra às multidões Mas ele vai mandar depois que Pedro avance para águas mais profundas E Pedro vai dizer, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra Nós lançaremos mais uma vez a rede E por causa da palavra de Jesus e da obediência de Pedro à palavra de Jesus, aquelas redes voltam repletas E essa pesca milagrosa se torna para Pedro e para os seus companheiros um grande sinal De forma que eles ficam espantados e Pedro vai dizer, Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador E aí Pedro vai conhecer a verdadeira face de Jesus, ele não é aquele que afasta de si os pecadores Mas ao contrário, ele chama os pecadores à conversão E vai fazer com que Pedro e seus companheiros se tornem agora pescadores de homens E por causa da palavra de Jesus que os chamou, eles deixam tudo e se colocam a segui-lo Queridos irmãos, diante de tão belos exemplos de seguimento da palavra de Deus Abramos também o nosso coração à palavra do Senhor Ele também nos chama a segui-lo Ele também nos chama a mais uma vez lançarmos as redes Que nós possamos obedecer à palavra do Senhor E sermos verdadeiramente seus discípulos Receba hoje a bênção do Senhor e que você, pela força do Espírito Santo Possa cada vez mais abrir o seu coração à palavra de Deus Para segui-lo como verdadeiro discípulo No final de tudo, haveremos de receber dele a grande recompensa A vida eterna que ele preparou para nós O Senhor esteja convosco Que desse permaneça sobre você e todos os seus A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém